Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Aí, a partir de agora, você vai conferir o Manhã do Rony aqui na Rede TV. E como você bem sabe, eu quero te deixar com um sorriso no rosto e bem informado. Vamos começar o nosso dia juntos? Então vamos lá! O que vai acontecer hoje? Na nossa cozinha, eu recebo um Masterchef, que em 2014, quando ele participou lá daquele programa de culinária, chamou atenção, né? Foi o Masterchef, né? Masterchef. Chamou atenção com receitas criativas, repletas de sabor. Eu tô falando do chefe Martin Casilli, que vai hoje preparar pratos deliciosos. Entre eles, uma coisa que eu nunca vi, moqueca de banana da terra. Eu adoro banana da terra, mas moqueca nunca vi. Bom, que é, com toda certeza, maravilhoso. Hoje também é dia de falar de saúde. Vamos lá! Vazinhos, varizes, trombose. Com certeza você já ouviu falar dessas coisas todas. Os vazinhos e as varizes, por exemplo, acometem mais de 35% da população brasileira. E quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto é o médico cirurgião vascular, doutor Eduardo Brígido. Esse bonitão que aí está. Para bater um super papo comigo e relembrar momentos marcantes da sua carreira, eu recebo também uma atriz que, além de linda, é talentosíssima. Ela foi revelada, aos 19 anos, ao dar vida uma personagem, meu Deus do céu. Uau! Uma minissérie chamada Presença de Anitta. Isso na Rede Globo, acho que foi em 2001, se não me engano. Eu adorei. E é claro que eu estou falando da bonitinha da Mel Lisboa. E olha que maravilha. Você não vai perder, né, bonitinha? Hein, bonitão? Estamos apenas começando. Muito bem. Só para lembrar a você o seguinte, além da estética, essa condição sobre a qual nós vamos falar agora pode refletir na qualidade de vida. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular no Brasil, mais de 38, o número é esse, 38% da população sofre com problemas de vasos e varizes. Quando o assunto é trombose, então a coisa complica. Cerca de 180 mil brasileiros são acometidos anualmente pela doença. Mas afinal, o que são os vazinhos? As varizes e a trombose? Será que tem prevenção? Como tratar? Para esclarecer essas dúvidas e outras, vamos receber o médico cirurgião vascular, Dr. Eduardo Brígido. Inclusive, quem quiser, já pode enviar perguntas sobre esse assunto para o nosso WhatsApp. O número é 1199131594. 99131594. Escreva também o seu nome e o da sua cidade. Vamos lá, doutor. Obrigado por ter vindo, Eduardo. Prazer é todo meu. Meu, meu. E você, bonitinha? Como é seu nome? Patrícia. Fala aqui. Patrícia. Patrícia vai nos ajudar, a mim. Isso. E você, bonitinha, também vem cá. Olá. E você, quem é? Eu sou a Shirley. Shirley. Tudo bem? Atrás, assim, ninguém vê, ó. Opa. Ai, ai, ai. Parece que a gente nunca fez a televisão. Vamos começar, doutor. O que é, na verdade, o que são, né? As diferenças, vazinho, varizes, trombose, são estágios? Então, vamos lá. São doenças diferentes, né? Vazinhos e varizes de trombose. Vazinhos são aquelas veinhas indesejáveis que as mulheres olham na perna e falam, meu Deus do céu, eu tô cheio dessas areinhas na perna. E que nós homens não estamos nem aí pra isso. É, não estamos nem aí. Gostamos dela, com varizes, sem varizes? Com varizes, de qualquer jeito. As varizes já são umas veias verdinhas, que são veias que a gente chama, que pode ser veias reticulares, que eu vou até mostrar depois aqui pra vocês, até umas veias de maior calibre. Olha lá. Aliás, aqui, tá bom. Então, o que que acontece? Cada uma tem um tipo de tratamento, né? Cada uma tem um tipo de tratamento. E a gente vê o tratamento mais adequado pra cada paciente, né? A Patrícia, aqui, eu vou mostrar, eu vou mostrar pra vocês, né? Como que a gente vai tratar dela, como a gente poderia tratar dela da melhor forma possível, né? Então, várias. Hoje, nós temos uma gama de tratamentos pra vazinhos e pra varizes. Bom... Olha que coisa horrível, né? É, então, tá vendo? Ali é uma, já é uma varizes já grau 4, que a gente chama, né? E parece ser uma perna masculina, aquela. É. Mas diz que a incidência maior é com as mulheres? É, e é mesmo, Rony. É, 80% da população é feminina, que tem varizes, mas quando dá pra os homens terem varizes, também é, parece que é uma insuficiência venosa, né? Que a gente chama mais grave do que as mulheres, né? As mulheres se importam, e as mulheres procuram antes, né? O cirurgião vascular, porque... Médico, agência, agência. Homem não vai a menos. Pela estética, até, né? Pela estética. Então, mas assim, a estatística é de 80%, mais ou menos, as mulheres e 20% os homens, né? E a gente, se você for ver, nós temos mais 38% de pessoas que têm varizes, né? Do que foi dito no início, até 45% no Brasil tem. Olha, tem bastante gente que tem esse problema, né? E ela ocasiona algum desconforto, né? Tipo, dores nas pernas, tipo, cansaço, peso, queimação no final do dia, aquela... A gente chega em casa e fala, eu preciso colocar a perna elevada. Sim, a perna pro alto. É, aquela perna pro alto. É... Ela pode dar uma... Inchaço nas pernas, né? A mulher sofre muito perto da menstruação, às vezes, em dias quentes. E cãibras noturnas, que ninguém fala muito, mas tem sim, né? A minha esposa mesmo, de vez em quando, ela me acorda à noite, né? Fala, ah, e olha que nós já operamos. Ela me acorda à noite e fala assim, Eduardo, tô com cãibro, lá vou eu fazer uma movimentação. Então, assim, ela tem alguma sintomatologia, né? E as varizes hoje são tratáveis de todas as formas, né? E a trombose? Porque a trombose é uma coisa complicada. Isso, agora a trombose já é uma outra situação, né? A trombose é quando você tem uma coagulação dentro de uma veia profunda. Por exemplo, aqui a gente tá vendo o vazio que é superficial. Passando a fáscia da perna, né? Dentro da musculatura, nós temos as veias que realmente carregam o sangue, né? Carregam o sangue para o coração, né? E o que acontece? Quando você tem um entupimento desses vasos, se faz a trombose. Ok. E aí ele tem uma outra sintomatologia, a perna fica vermelha, normalmente é unilateral e tem alguma, sempre tem alguma causa que a gente pesquisa. Em off, Eduardo, você tá me mostrando uma espécie de raios físicos, eu até brinquei contigo. Esse aparelho deve custar milhões de dólares. Porque a Priscila, ela não tem nada. Eu pedi aqui, ela não tem nada aqui, a perna dela não tem nada. E não tem, olha aqui. Vamos mostrar aqui quem tá aí, a 4. Olha aqui, dá uma olhada aqui. Não tem nada aqui. Olha só o que o Eduardo vai mostrar. Que tem sim, tá escondido. E o que acontece com a perna da Priscila? A Priscila, quando você observa olho nu, você não vê nada. Mas aí você tem uma luz ampliada, né? Sim. Que é um laser de baixa intensidade, que quando você coloca ele na perna dela, você começa a ver que tem uma veia, isso é uma varízes, né? É uma veia que a gente chama de veia reticular. Mas se você apagar isso, a gente não vê nada. Exatamente. Esse é o que a gente fala muito pras pacientes. Você tem varízes, elas falam, eu não tenho, eu só tenho o vazinho. E aí você mostra pra ela que ela precisa, pra ficar um tratamento perfeito, retirar essas veias ou então fazer alguma coisa diferente, né? Uma microespuma. A gente tem vários tratamentos, né? E depois você faz os vazinhos. Ou então você faz junto, né? Eu fiquei impressionado com isso aqui. Ela não tem nada. Tanto que eu falei, foi com a Priscila, eu falei, você não tem nada. E tem. Olha que maluquice. Tem, tem. E aqui em cima também ela tem, né? Sim, mas é mais visível. Embaixo não. Embaixo não. E se você olhar aqui do lá, você me vai ver, Rony. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, rapaz. Aqui é liso, não tem nada. Olha só. Mostra mais pra cá. Vira um pouquinho assim pra gente, Patricio. Ah, agora assim, ó. Olha ali, ó. Agora se apagar não aparece nada. Aí. Quando a gente tira o aparelho. Que maluquice. Olha, nossa equipe esteve nas ruas, Eduardo, ouvindo as principais dúvidas dos nossos telespectadores a respeito desse assunto. Claro que deve ter só a menina, né? Perguntando. Então, o doutor Eduardo Brito vai responder agora aqui no estúdio. Então, vamos lá. Vamos conferir. Primeiro, esse é o quadro chamado Fala Bonitinha. Fala Bonitão. Claro, vamos lá. Na minha família tem vários casos com varizes e eu gostaria de saber como que eu posso evitar. Bom, essa é uma pergunta mais que clássica, né? Bom, normalmente as varizes se evitam. Primeiro, é preciso explicar por que acontecem as varizes, né? As varizes, elas normalmente são primárias, né? Tem uma hereditariedade e você tem alguns fatores de piora. Por exemplo, sobrepeso, trabalhar muito de pé, sedentarismo, uso de anticoncepcional em vazinhos, né? Então, como é que você pode evitar? Primeiro, evitando esses fatores e segundo, usando a famigerada meia elástica para trabalhar, né? Que é muito difícil, né? Existe hoje medicamentos, cremes que a gente também utiliza e procurar um vascular para ver se você já não tem varizes instaladas igual a Patrícia aqui. Mas Patrícia, não tem nada. Eu fiquei impressionado. Não tem nada. Você não tem nada. Patalizo. Aliás, não pode botar a mão, senão é assédio. Então, aqui. Tem que só apontar, ó. Apontar. Não tem nada. Aí o Eduardo mostra... Aparece. Que coisa maluca, gente, ó. Olha. Olha ali. Gente, ele é grande, Eduardo. É, é. É uma luz ampliada, né? Que nós usamos muito hoje em consultório. Juntamente com um aparelho de ultrassonografia, né? Um aparelho de ultrassonografia, que a gente vai... Ele está desligado e tal, porque não vai dar para fazer um ultrassom, mas através desse aparelho eu vou ver. Pode puxar. Vamos puxar ele. Vamos puxar ele para cá. Aparecer. Vamos lá, então. É pesado? Não, não. Esse é um aparelho portátil. Nós temos aparelho no... Portátil de caminhão, né? Porque olha o tamanho. Não, esse aqui embaixo é um outro aparelho que eu vou te explicar. Ah, tá. Esse aparelho aqui é um portátil que você faz o mapeamento cirúrgico, se quiser. E hoje, no nosso instituto, a pessoa chega, se ela tiver uma suspeita de trombose, já faz ultrasson na hora e já é tratada. Olha que beleza. Então a gente já faz isso na hora, né? Ai, tecnologia, gente. Né? Então a gente já faz isso na hora e se for o caso de internação já encaminha. Porque o que acontecia antes? Você falava, ó, você tem uma suspeita de trombose, vai para o hospital. Hoje não. Hoje a gente já faz ultrasson. Ela fala, olha, você tem uma trombose venosa, precisa fazer isso e isso e já tratamos, né? Beleza. Certo? E esse aparelho de baixo, esse aparelho é para a gente usar em escleroterapia, que é a aplicação de vasos convencional. Esse aparelho chega a menos 30 graus. E como a gente sabe, Rony, o gelo é um dos maiores anti-inflamatórios que tem. Sim, dor. Né? Então a gente passa em cima da... Congela a pessoa. Congela a pessoa. E aí o que acontece? Ela sente menos dor na aplicaçãozinha. Você não vai mostrar para a gente como é que funciona isso ou não? Esse não. Esse aparelho, eu nem liguei porque a gente vai fazer só esse aqui. Esse já congela também. Olha, esse aqui é um robô. Parece o R2-D2. Não parece? Esse é um aparelho... Do Star Wars. Esse é um aparelho híbrido, né? Que a gente fala, é uma plataforma. Sim. Que ele tem... Eu vou explicar um pouquinho a diferença. Ele tem luz pulsada intensa. Tá. O que significa isso? Então vamos lá. Tem o laser, né? O laser que cura tudo, né? Tal. O laser, ele sai só com uma ponteirinha e ele dá um pulso em cima do vaso. Esse aparelho, não. Além dele ter uma ponteira... Né? A gente vai tirar aqui, ó. Se você pôr a mão aqui, já tá congelado pra ela sentir menos dor. Uau! Rapaz, é gelo puro isso aqui. É. Por quê? Esse aparelho... Tá quanto isso aí, Dor? Esse aqui eu não sei te dizer mais ou menos quanto, Chile? Fica aqui. Fica... Menos quanto ali? Menos 10. Menos 10, tá. É porque já melhora a dor dela. Esse aqui chega a menos 30. Uau, uau. Então a gente... Isso aqui pra nós aviadores, depois que você sobe um pouquinho, é menos 40, menos 50. Exatamente, né? Já precisamos, né? E aí o que acontece? Esse aparelho aqui, ele pega uma quantidade maior de vazinhos, né? Tá. Então... Mas isso é pra eliminar a dor? É. Isso é pra ela sentir menos dor. Tá. E ele também tem um acoplado, uma... Cria um radiofrequência, por isso que ele gela. Entendi. E isso também ajuda na flacidez. Então a gente vai tratar duas coisas ao mesmo tempo. E pra sumir essas varizes, como é que faz? No caso dela, eu precisaria mexer nessa veinha aqui, que eu fiz, e depois fazer de três a seis sessões de laser e talvez uma complementaçãozinha com uma agulhinha, mas no finalzinho do tratamento. Aquela espuminha que vocês... Pode ser a espuminha, pode ser a convencional, pode ser qualquer um desses aparelhos, tá bom? Agora, e esse óculos aqui, por que tem que botar esse óculos na Priscila? Porque o laser, ele tem uma saída direto na... E aqui ele é colimado, né? O que que é colimado? Ele faz assim, ó... Então as pessoas não devem... Inclusive, quero que você use um óculos também. Não deve... Não deve ficar com a... Sem o óculos, né? De proteção, tá? Ficou muito bem, Rony. Não, eu tô cego. Onde estou? O quê? Ou a... Mas eu não vejo nada, honestamente. Esse deve ser aquele óculos especial. Tá. Bom... Eu vou marcar aqui. Essa coisa eu tô impressionado, Eduardo. É, eu vou marcar aqui, ó. Onde tem a veia maior, né, ó. O que que é isso aí que você tá passando? É um lápis? É um lápisinho. Um lápisinho só pra eu ter uma noção. Aqui, ó, tem uma outra veia maior. Ó, tá vendo? Tô vendo? Tá. Ok. Tá. Essas duas veias, elas são as causadoras de todos os vasos. Então a gente precisa tratá-los. Como é que a gente veio mostrar uma tecnologia nova, a gente vai fazer primeiro o laser, né? Tá bom. E depois a gente faz, né? Vamos, vamos, deixa eu botar a mão no vinho. Vira, gente. É um pouquinho pra falar. Você tá com medo, pessoal? Tá um pouquinho. Tá mesmo? Rony, se me permite pra eu trabalhar um pouco mais. Ô, querido. Mas o que que eu seguro? Aqui. Não, não, pode deixar o do aqui na mão. Aí eu fico mais tranquilo pra trabalhar. Claro. Tá muito bonito demais. Imagina. Você não exerce essa função de terno e gravata, não tem? É. A gente precisa tomar todo o cuidado, né? Com a asepsia da paciente. Tá frio isso aí que tá passando em você? Gelado. Tá passando. Diz que é muito gelado. Agora tem que perguntar sobre o silo. É um geladinho, é um gel, um gel, né? E agora a gente vai pegar o aparelho, já tá pronto? Já tá pronto. Já tá pronto, né? Opa. Ó. Ela já tá... Já tá nervoso. O aparelho tá nervoso. Puxa mais um pouquinho. Como é que você chamou? Robozinho, né? É, esse robozinho, R2D2. Então, agora a gente vai... Opa. Eu prefiro aqui. Tá. Nós vamos... Vamos chegar perto dela. Não, só gelado. Só gelado? Não dói? Não, não. Doeu agora? Não. Pode aumentar. Fala pra mim, eu tô com o microfone encostado em você, hein? Tá bom. É uma luz forte. Sentiu um pouquinho? Sentiu? Sentiu. Tá sentindo menos? Mais suportável. Mais suportável? Fala pra mim, o microfone tá bem na sua boca. Sentiu só uma sensação quente, mas nada... Quente? É, mais nada insuportável, não. Agora nós vamos vir um pouquinho... Olha que maravilha essas coisas. Eu fico impressionado. Eduardo, você sabe que início do século XX, aqui no nosso país, o ísse de mortalidade chegava a 36 anos. Exatamente. O cara vivia 36 anos. 30 anos já era uma velhinha, uma bonitinha hoje. Pra mim é um bebê. Como você, Priscila? Eu tenho 47. 47? 47. Uau! Tá, é um avião, hein, menininha? É caro isso aí, Eduardo? É a pergunta que vão fazer, não tenha dúvida. É, o aparelho ou a punção? As duas coisas. O aparelho é um trilhão de dólares, eu sei. Eu digo tratamento. Não, não é caro, não, Rony. Não? Pelo benefício dele, né? Ah, tem que também ver isso, né? O custo-benefício. É. E essa sessão demora quanto tempo? Uns 25, 30 minutos, porque a gente... Não temos esse tempo aqui. Não, não. Eu já terminei, eu vou pegar só uma área. Vamos ver como é que ficou. Vamos embora. Aqui embaixo? Mas já é 25, 30 minutos, estamos perdidos. Passou? Não, não, é... A sessão toda, né? Porque aí você pega em cima, né? Tá. Pega embaixo também. Posso tirar o óculos? Pode. Bom, agora... Rapaz, olha como ficou tudo muito claro. Isso aqui cega o cidadão mesmo, né? Tem mais perguntas, criançada? Tem mais perguntas? Então vamos lá. Qual é a próxima pergunta? Quem manda? Eu sou florista, trabalho em pé, muitas horas, mais de 12 horas, assim, eu tenho vários vazinhos. Eu gostaria muito de saber como fazer pra poder evitar ou pra poder aliviar um pouco esse problema que eu acho que muitas mulheres têm e vai ser bem bacana. Obrigada. Bom, primeiro procurar um profissional, né? Ela trabalha em pé. Exatamente. Trabalhar em pé, procurar um profissional. Pra eliminar, né? Pra eliminar, a gente tem que... Olha só. Dá uma olhada aqui, ó. Como diminuiu. Ó. E aqui praticamente já sumiu. Aqui sumiu. Só que se você botar aquele aparelho aí, vai aparecer tudo de novo, né? Vai aparecer só os vasos maiores, né? Deixa eu responder pra nossa telespectadora. Tá. O que que acontece? Vazinhos pra eliminar, você tem que procurar um cirurgião vascular, né? Que é o mais indicado, porque ele conhece a anatomia. É como eu sempre digo, né? Você fazer a aplicação, qualquer um faz. Só que ele tem que saber onde tá aplicando, até pra não ter uma trombose, não ter uma complicação maior. E você tem que saber tratar pra você não fazer uma mancha. Porque a brasileira, principalmente, ela não admite, não admite... A gente teve em congresso fora do Brasil e eu vi alguns casos que tinham manchas. Eu falei, os meus pacientes não admitem isso. Então, a gente tem que fazer uma mesta de tratamento e ver direitinho o vasinho que a gente tem que fazer. Por exemplo, aqui. Aqui eu preciso tirar essa veia. Aí eu deixo a perna dela limpinha. Fica limpinha. Você vê que aí sumiu praticamente tudo. Uma segunda sessão... Você mata essa aqui, então? Mato. Eu posso fazer uma... Essa alimenta essa daqui? Essa alimenta. Como se fosse uma árvore, né? Tá. Esse lápis sai com o quê? Esse lápis não. É um lápisinho de marcador. Sai sozinho, não faz nada. Beleza. O que você quer, Alice? A pergunta. Mais uma. Só soltar. Qual é agora? Eu fico em pé 14, 15 horas por dia. E assim, começou a sair algumas varizes na minha perna. Que eu não sei se é varizes, tá? Ou se é vasinho. Não sei qual que é a diferença, na verdade. E assim, eu gostaria de tirar essa dúvida com vocês. Bom, varizes são veias dilatadas, mais dilatadas, mais verdinhas e sem função. Então, se eu olhar na sua perna, se vê aquela veia dilatada, que dói, que não tem função, acima de 0,3, 0,4 milímetros. Não dá pra você medir isso, né, Rony? Mas o vascular sabe muito bem, né? Então, assim, isso já é varizes. Vazinho é esses roxinhos que a gente tá mostrando aqui pra telespectadora, né? Nós estamos vendo ali uma anatomia, né? Aqui, né? Uma anatomia da perna, né? Como é que se formam as varizes e tal, né? E como é que se formam os vazinhos. Então, veja. Se você não tira aquela veia ali, você não consegue tratar aquilo ali. Aí fica aquela história, ah, eu fui fazer vazinho e voltou tudo. Eu não vou mais no vascular. Fiquei brava, né? Tem muito disso. Acontece isso. Ah, demais, né? Aí a gente, quando mostra as luzes ampliadas, os aparelhos que a gente tem e tal, né? Coloca um termógrafo pra ver, ó. A temperatura. É, exatamente. Você tá vendo a temperatura dessa veia? Agora a gente não vai conseguir porque gelou a perna dela. Ah, bom, claro. Mas você coloca, assim, um termógrafo pra ver a perna dela. Olha aqui como tá. Tá com 27 graus. Antes a gente colocou, tava 33. Você já morreu, Priscila. Aqui, olha aqui, Rony. Olha esse lado. Aqui, não, aqui sim. Isso. 31. E aqui, quando a gente passou o laser. 27, olha. E por que que o laser, a luz pulsada em si, ela tem esse congelamento? Pra ela não sentir dor, né? Ah, é mais por isso. Por isso e também pra melhorar um pouquinho a flacidez dela. Lindo, lindo. Mais perguntas, criançada? Tem mais uma que eu sei que tem. Quem é que faz a dor? Bom dia, Rony. Bom dia, doutor Eduardo. Eu gostaria de saber se é verdade que repousar com as pernas pra cima realmente tira as dores. Isso é uma pergunta que eu faria. Então, entramos em mitos e verdades. Mitos e verdades. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade pelo seguinte, a gravidade, né, Rony, ela, ela, a pessoa que tem um problema de varizes, ela não tem uma, um sistema de retorno venoso. O sistema é falho, por isso que dilata as veias. Sim. Então, quando você tira a gravidade, você põe a perna pra cima, você consegue melhorar a dor, né? Não consegue melhorar a dor. Tanto que, eu falo pras nossas pacientes, as nossas cirurgias de varizes, ou os nossos tratamentos, tem três funções. A primeira é retirar exatamente os vazinhos. A segunda é melhora da qualidade de vida. Nós temos questionários de qualidade de vida que melhora em 95% ou 96% a qualidade da vida. Porque a pessoa que tem dor mesmo não consegue fazer nada. Ela chega em casa e põe as pernas pra cima. E a terceira é a parte estética que a gente imprima muito lá no Instituto, porque... Você sabe de umas coisas muito engraçadas. Uma vez eu vi isso com a prima minha. Maquiando a perna. A perna. Passando maquiagem na perna. Olha que bonitinho. Teve um ano, Rony, que era engraçado, né? Ficava até meio assim, né? A gente tinha que passar um álcool a 70%, a mulher é esterilizado, tudo pra fazer, porque lá a gente mexe com agulha. A gente até trouxe material, mas não é legal fazer aqui. E aí o que acontece? A gente passava, o álcool saía e eu ficava todo envergonhado. Falei, agora a paciente vai me matar, né? Ela vai me matar, ficou uma mancha aqui, ficou escuro. Meu Deus do céu. Mais uma pergunta. Olá, Rony. Olá, doutor Eduardo. Já estou na casa de 50 anos e ainda não me apareceu nenhum vaso, nenhuma veia mais grossa na perna. Gostaria de saber o que eu posso continuar fazendo ou se tem alguma coisa que eu possa estar fazendo pra continuar desse jeito, não obtendo esses vasos. uso de meia elástica, perdeu um pouquinho de peso, né? Fala isso olhando pra mim, por quê? Não, 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 porque eu olhei pra ele lá, falei, perdeu um pouquinho de peso, né? E fazer umas caminhadas. Ele vai ficar bem. É simples assim? Simples assim. Aí pode passar algum creme que tire a dor e tal, né? Nós temos lá os nossos lá da clínica, temos as nossas medicações que melhoram, fortalecem a parede da veia também, né? Mas é simples, não tem muita coisa. 50 anos, provavelmente não vai aparecer mais varizes, né, Rony? Onde é que eu te encontro agora? Você me encontra no Tatuapé, na rua Vilela 652, sala 1210, né? O nosso... Arroba. Ah, no... Ah, fica mais fácil ainda. Instagram, né? Parece uma paciente que eu falei assim, como é que você chegou aqui? Ela falou de carro. Eu queria saber a indicação, né? Tá, tá. Arroba Brigidio, arroba Eduardo Brigidio e aí também tem o Facebook, né? Eduardo Brigidio. Mas normalmente Eduardo Brigidio você me encontra. Ok. Brigidio com I, tá? Brigidio, Brigidio com I. Bom, esse tratamento, claro que demora de tempo pra tempo, depende da gravidade, né? Certo. Mas normalmente, o caso, por exemplo, da Priscila, que já virou uma estrela aqui no programa. Quanto tempo você acha que é esse tratamento? Então, pra ficar perfeita ela, sem algumas manchinhas que no início faz e tal, acho que uns dois meses, mais ou menos, ela tá com a perna limpinha, prontinha pra ir pra praia, piscina, né? Porque acontece muito das pacientes que falam assim, doutor, a minha amiga me convidou pra ir pra praia e eu não fui porque eu tenho vergonha dos meus vazinhos. Perfeito. É assim. Obrigado, querido, um abraço grande. Breakzinho rápido e a gente volta nacional. Obrigado, obrigado. Espero. Voltamos. Eu já tô aqui passando mal com tanta comidinha gostosa que tem aqui na nossa cozinha. Olha, eu tô vendo, tem burrata, tá aqui, ó, mega burrata, olha que coisa mais linda. Tem a burrata, tem moqueca de banana da terra, nunca ouviu falar nisso, Márcio, nunca ouviu falar. Tá bem. Brioche, já vi um briochão aqui, ó, bonito. Um brioche, meu Deus do céu. Quem trouxe tudo isso e muito mais pra gente provar foi o chefe Martin Cazilli. Como é que você tá, querido? Tô ótimo, querido. Viajando? Viajando a trabalho e realmente a gente abriu essa nossa nova unidade. Lá em Santa Catarina? Lá em Santa Catarina, do Sky Hall, lá em Itajaí. Então eu tô passando tempo aqui, tempo lá, então tá uma loucura a minha vida. Mas faz muito bem. Como é que começou essa tua história com gastronomia? Olha, minha história de gastronomia começou há uns anos atrás, né? Desde pequenininho, quando minha tia avó me cuidava de mim, ela sempre fazia, olha filho, seguinte, pra comer aqui em casa é o que tem aqui, se você não quiser comer, você vai passar fome. Daí eu falei, ok. Daí eu comecei a comer desde pequenininho cogumelo, alcaxofa, fui descobrindo todos esses sabores, né? Adoro tudo isso, cogumelo, alcaxofa, adoro, adoro. Maravilhoso. E daí foi criando esse gosto pra começar a fazer na casa, né? Então desde pequenininho aí, com uns 15 anos, com 13 anos na verdade, né? Meu irmão chegava tarde da faculdade, eu falei, o que você quer jantar hoje? Deixa eu fazer aqui uma receita louca. De vez em quando não era muito gostoso, né? Ele comia e falava, não, tá uma delícia. Daí eu acho que não tava. Não é bem assim não, né? É, mas daí a gente foi pegando gosto. Na época da faculdade eu peguei ainda mais essa paixão e estamos aqui hoje em dia. Lindo, em 2014 eu te vi no Masterchef e você causou, bonitão. Você causou. É. Os seus pratos que eram inusitados, né? Como que você tá trazendo hoje aí pra gente? Ah, e aí foi uma alegria, né? O Masterchef foi o que me abriu as portas, né? Pra estar onde eu tô aqui hoje em dia, né? Então pra mim é uma delícia ter participado e ter aprendido tanto com os chefes e realmente ter guinado nessa carreira que eu sempre amei tanto, né? Mas nunca tive a coragem, né, de de fato entrar de cabeça nela. Tá entrado. Agora, eu tô vendo isso aqui. Eu sou carioca. Ah, certo. Isso aqui é comum. Isso. Lá no Rio de Janeiro. Isso é banana ouro. Banana ouro. Eu adoro banana ouro, adoro, né? Aqui você encontra nas praias, na serra e tudo. Isso, isso, isso. Pra lá você compra na feira. Aqui é muito difícil. Aqui é muito difícil, mas eu falo que ela tem um sabor. O que você vai fazer com banana ouro? Eu vou fazer a nossa sobremesa de hoje, que é um brioche tostado. Uau! Com creme de chocolate amargo, com amêndoas tostadas e uma banana ouro caramelizada aqui que eu vou fazer pra vocês. O que você trouxe hoje pra gente? Ó, vamos lá, então no começo, né? Dá uma olhada nesse mise en place aqui, com licença. Por favor, né? Com licença. Por favor, que eu também não resisto a esse pistache assim tão bonito. Mas vamos lá. Hoje eu trouxe pra gente, de entradinha, pra começar, bem leve, bem fácil, uma burrata maravilhosa. É um parceiro nosso que é incrível, que faz um trabalho super sério, com uma criação super responsável. Eu faço com azeite de salsinha e hortelã, daí eu uso com a lana de abalha tostada, pistache tostada, que isso libera ainda mais os aromas e o açúcar fica ainda mais desenvolvido. E o romã, pra mim, é um prato super transado, assim, nesse outono, que ainda vai ser um pouco mais quente. Tá. Pra começar, é um prato pra impressionar. Se você quer conquistar aquela pessoa especial, esse aqui eu tenho certeza que vai dar certo. O alvo já conquistei e não foi pela barriga, não. É. E aqui, de prato principal, pra mim, um dos meus carro-chefes até do meu restaurante, é a nossa moqueca de banana da terra. É maravilhosa. Olha, vou te falar que ela é imprecedível. Pras pessoas que não costumam gostar muito de peixe ou que são vegetarianas, essa opção costuma não dar muito certo. Ela vai com leite de coco, vai com bastante tempero, azeite de dendê, que não pode faltar. E nessa aqui, eu fiz com salsinha, porque eu não sabia se todo mundo gostava de coentro. Eu falei, vamos no campo neutro aqui pra não ter problema. Contro é o seguinte, ou você ama ou você odeia. É, eu amo. Eu também, eu também. Então, eu por mim, colocava coentro em tudo. Onde é que eu te acho? Você me acha no arroba martincsl e nos Instagrams do meus restaurantes, que é skyrollbar, skyrollgarden, skyroll itajaí, um monte aí. Eu tenho três casas hoje em dia, no momento. Deus te ajude e não me desampares. Já volto já. Pera aí, já volto já. Vai lá, meu querido. Olha aqui, ó. Presta atenção. Uma noidazinha pra você. Você quer ganhar 300 mil reais? Eu falei 300 mil reais. Quer ganhar? E muitos outros prêmios. Então, dá uma olhadinha no recado que o Festival de Prêmios preparou pra você. Olha que maravilha. O Rede TV Plus está bombando. O sucesso é tanto que o patrão ficou maluco. Atenção, nosso prêmio final aumentou para 300 mil reais. É dinheiro demais da conta. A hora de ganhar é agora. Aproveite a chance e corra para concorrer a 300 mil reais. Além disso, você tem oportunidades diárias de ganhar inúmeros prêmios. Com o Rede TV Plus é pensou, ganhou. Um carro, uma viagem, uma casa, tudo isso pode ser seu. Tá imperdível. São 300 mil reais na sua conta. Acesse redetvplus.com.br e faça sua assinatura pra concorrer imediatamente. O melhor festival de prêmios do Brasil é aqui no Rede TV Plus. Você será muito bobo se ficar de fora. Então acesse agora, redetvplus.com.br e participe. Muito bem. Fala. Então. Tô começando aqui. Mega burrata. Uma mega burrata cremosa. Linda. Então vamos lá. Vamos começar pela entrada? Bora, bora. Então vamos lá. Então é muito simples aqui. Eu vou pegar minha burratinha. E você sabe que ela tá boa quando ela tá bem cremosa por dentro, mas não está aquela que desmancha, sabe? Que é a que vira água. Sim, sim, sim. A constância certa da burrata sempre é assim. É cremosa, mas não aguada. Porque assim ela cria uma construção de sabor que fica totalmente diferenciada. Beleza. Eu já vou começar a fazer um empratamento aqui. Porque aqui é uma receita que ela é gelada, né? Não vai ter muito a questão de utilizar fogo nem nada. Então eu tô meio apertado aqui, então eu vou fazer uma adaptação. É perfeito. É perfeito. Aqui pra dar tudo certo, tá? Então, vou deixar aqui por enquanto. Daí agora, muito simples, eu vou pegar a nossa laranja e a gente vai dar uma caramelizada nela. Eu vi que tem ali um... Um isqueirinho. Você vai flamar isso? Exatamente. Vou tacar fogo nesse estúdio hoje aqui. Capricho porque a minha convidada hoje, primeiro, eu sou fã dela roxo. É, então, eu já tô aqui até tremendo um pouco hoje aqui porque eu tô... A responsabilidade é alta, não é mesmo? Pra mim é... Nunca entrevistei ela. Então, eu só precisei... Eu esqueci de uma coisa que eu esqueci de pedir pra produção. O que foi? Um isqueirinho. Ah, pra poder acender? É, pra poder acender que eu trouxe hoje o meu mais profissional. Ó, enquanto vamos providenciar, eu vou falar uma coisa aqui. Opa, tá todo mundo querendo dar uma isqueira aqui pra ver. Pode acender, vai. Vamos lá. Vamos lá, ó. Bonito isso aqui, hein? Conde rosa. Chique, ó. Chique. Isqueira da minha época de garoto. Oh. Aqui. E vou dando uma tostada. Bonito. Eu dou essa tostada pra liberar realmente os açúcares dentro da laranja. Que vai deixar o nosso prato muito mais palatável. Beleza. Tô tacando fogo também na tábua, mas faz parte. Foi. Tô com medo de pegar fogo e tudo aqui? Exatamente. Vou falar da minha convidada de hoje, que é uma atriz que se tornou estrela. Na verdade, eu diria um fenômeno. Eu me lembro perfeitamente como se fosse ontem e já tem algum tempo. Ela deu vida à personagem Anitta, na minissérie Presença de Anitta. Eu assisti inteira na Rede Globo. Isso foi, acho que, em 2001. Foi 2001. Depois disso, ela não parou mais. Ela atuou em vários trabalhos na própria Rede Globo. Passou pela Record. Fez cinema, teatro, streaming. E, recentemente, ela interpretou a vilã Regina na novela Cara e Coragem da Rede Globo. Já sabe o que eu tô falando, né? Meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. Meu Lisboa, tá bem, meu amor? Não levanta. Imagina. Moni, que prazer estar aqui. Meu, meu amor, você é muito linda. Novamente com você. Por fora também, você é linda. Pô, fica à vontade, você tá na sua casa, meu. Muito obrigada. A última vez que eu te vi, você tava de Rita Lee. Pois é, pois é verdade, sim. Você lembra, meu Deus do céu? Sim. Você emagreceu muito, eu achei. Da última vez que eu te vi. Por quê? É, a vida tá corrida. Pois é, emagreci um pouquinho, sim. Mas tá muito bem. Ah, obrigada. Não mexe. Não, pode deixar. Você começou muito novinha, meu. Você tinha 19 anos, se não me engano, né? Pra mim, 19 anos hoje é adolescência, quase infância, né? Sim. Quase a idade do meu filho, mas é. Você vê. Qual foi a... Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Ah, eu tive uma infância, uma adolescência bem... Bem feliz, bem, assim... Com os percalços que há por aí, né? Mas eu tenho... Tive uma família... Que coisa mais linda ali! Dá vontade de roubar. A minha mãe, a minha irmã, né? Sempre tive esse núcleo familiar ali. É base de tudo. Muito nós três, sim. É base de tudo. Que a gente morava no Rio, distante do resto da família, que tava mais em Porto Alegre. Então, nós nos fortalecemos ali a... Oh, meu Deus do céu, ele é com cianinho. Sempre agarrada com o gato, até hoje. Olha que bonitinho. Olha que legal essas fotos. Adoro o bicho também. Sim, adoro o bicho. Ali. Quem é esse? Esse é meu pai, que faleceu ano passado. Bebeto Alves. Oh, sinto muito. Sim, sim. Sinto muito. É. E você tinha uma ligação forte com ele também? Sim, a gente sempre teve distante, né? Minha mãe foi uma mãe solo, ele morou em Porto Alegre, mas a gente mantinha uma relação bem próxima também. Tá. Muitas fotos. É. Nessa época, a pergunta é bem imbecil, Mel. Você já pensava em ser atriz com aquela carinha que você fez ali, de interpretação? É, sabe, nessas fotos tem algumas que já, essa eu sou menorzinha, né? Mas com oito anos eu entrei pro curso livre de teatro, né? Oito? É, oito anos. Eu comecei a fazer teatro com oito anos. A primeira vez que eu pisei num palco foi com oito anos. Meu pai foi diretor da Sociedade Teosófica Brasileira. Olha, diplomata aí, diretor da Sociedade Teosófica. Foi presidente do ciclo esotérico, da Comunidade do Pensamento. O cara era todo ligado a esoterismo, gostava disso e tal. Interessantíssimo. Eu falava religiões, ao contrário de mim, mas a Blavatsky é uma pessoa que, até porque eu tinha essa informação, eu sou rato de biblioteca, tenho muitos volumes, alguns herdados do meu pai, inclusive, eu estudei praticamente tudo que a Blavatsky escreveu, acreditando ou não, mas foi uma personagem fortíssima na história da humanidade. Sim, sim. Mas você não tem nada a ver com ela, eu digo, de physique de rôle, você é linda, ela era feiosa. Obrigada. Não, não é verdade? Não, é, ela tem... E pra construir, você teve que ficar feia? Não, não, então, no nosso espetáculo tem uma brincadeira com a realidade e ficção, a gente traz uma coisa, eu não faço a Blavatsky, eu sou a Mel, eu sou a atriz que recebe o espírito da Blavatsky. Então, tem uma brincadeira também com a espiritualidade, tem uma brincadeira com questões espíritas também, desse lado da paranormalidade dela, a gente traz bastante isso no espetáculo, embora conte toda a história dela, fale da teosofia também, fale das questões da importância dela, né, de levar o conhecimento do Oriente para o Ocidente, de unir essas duas partes do planeta, né, de uma forma, por meio da sua escrita, da sua filosofia e tal, mas a gente também traz esse lado da... místico dela, né, desse esoterismo, desse ocultismo que ela trazia. Então, por isso que eu não preciso me caracterizar, porque também ela era bem gorda, então eu não tenho essas características dela, mas não precisa ter, tanto é que eu faço a personagem mais velha, mas eu não faço também maquiagem para parecer mais velha do que eu sou, porque eu uso o corpo e a voz apenas para fazer isso, porque é como se fosse uma pessoa que recebeu um espírito, então você tem a caracterização do figurino e do corpo e da voz como um médium mesmo, mas não precisa ter o rosto, o corpo de fato parecido ou um envelhecimento ou alguma coisa. Nem fumar charuto, nem... Não precisa, não. Mas eu tomo chá. A Blavatsky fumava charuto e ela dizia que era para ela ficar presa à terra. É, porque... Olha que coisa louca. É, imagino. Então eu vou lembrar você que está me vendo agora bonitinha e você bonitão. Mel Lisboa, essa mega ultra plus atriz, está em cartaz com esse espetáculo. Madame Blavatsky, Amores Ocultos, de 15 de março, que já foi, até 31 de maio tem tempo. Sim, isso. Às terças e quartas, eu adoro esses horários alternativos. É, bom... Às terças e quartas, às 8 horas, no Teatro Vivo. Tem hoje. Tem hoje. Tem hoje. Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira. Onde fica o Teatro Vivo? Na Avenida Chucre Zaidan. Sabe ali onde tem o shopping center, Morumbi Shopping Center, que não é no Morumbi, que é no Brooklyn Novo? Pois é, ali. É. Na Chucre Zaidan, 2460. Aqui em São Paulo. Muito bem. Projeto especial. Além desse. Eu também vou estrear em maio, reestrear o Misery, que é um outro espetáculo que eu fiz no ano passado, que é... Não sei, você deve ter assistido aquele filme, o Misery, com a Cat Bates e com o John Kahn, que é... Que é James. E... James canta velhinho. É. Eu acho que ele faleceu, não? Eu acho que ele faleceu. Morreu? É. Morreu? É, enfim. Você se lembra dele mais no Godfather? Sim, exato, exato. E... É um personagem bem icônica da literatura, do teatro e do cinema, né? E a obra do Stephen King. Então é uma peça de gênero, uma peça de suspense. Sim. E eu faço a famosa Annie Wilkes, que é a enfermeira que... Cuidava. Que cuida, enfim... Bem cuidada. É, desse escritor que... a quem ela se dirige como sendo... ela é a fã número um desse escritor e tal. E... Quando é que você dorme? É, pois é. Pois é, tá corrido. É, em maio eu vou estar em cartaz com os dois. Quem estiver aqui em São Paulo, vai ter chance de assistir a Madame Blavatsky de terça e quarta. É, final de semana o Misery, que a gente vai estrear no Tuca. Você me obriga a ver você o tempo inteiro. Não faz isso comigo. Tem break agora? Então vamos para um break, eu volto já já com essa bonitinha aqui. Estamos a meia hora aqui de papo. Pois é. E olha a audiência. É, que bom. Tá uma delícia, amei. Também gostei muito. Parabéns, Martim. Muito bom. Martim, você é insuportável. A única coisa que eu posso dizer para você, como o cara me faz comer uma moqueca de banana da terra, muito bom. E agora eu vou comer banana ouro. Olha que coisa boa. Exatamente. Pensei justamente para ter essa brincadeira da banana nos dois tempos. Onde eu te acho? Você me acha no Skyhole Test Bar e também no Skyhole Garden Bar e lá em Itajaí, no Skyhole Rooftop Bar, tá? Meu Instagram é o arroba martin csl. Agora você, Mel, como é que eu faço para te agradecer? Acordou cedo. Ai, obrigado, meu amor. Acordo cedo todo dia. Mas muito obrigado, querido. Fui levar as crianças na escola e vim para cá. Eu passei dessa época. Já são pais, já me deram netos, enfim. Obrigado, querida. Eu que agradeço enormemente pelo convite, pela conversa, pela comida. Muito obrigado. Tava tudo maravilhoso. Muito obrigado, querida. Muito sucesso, principalmente na sua Blavatsky, que eu vou te ver. Ah, por favor. Vai ser uma honra recebê-los, recebê-los. Eu vou com certeza. Obrigado, Brinho. Obrigado a você, minha bonitinha, bonitão, pela companhia, pela audiência. Lembrando que amanhã tem mais. Eu te espero aqui. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. Tchau.